Agora para o nosso portal SCC10, a nossa equipe trabalha sem parar para atualizar vocês das principais notícias do Estado e também do país. A gente vai começar já com uma notícia que pegou toda Santa Catarina, todo o Brasil, que foi a morte do Cid Moreira aos 97 anos. Esse jornalista que é tão conhecido no Brasil, acho que muitos aí de casa têm memórias com o Cid Moreira, se não com ele, mas com a voz super marcante desse brasileiro, desse jornalista, que nos deixou essa manhã. A gente tem aqui as atualizações do SCC10, às 10 horas da manhã, pelo que foi apurado pela nossa equipe. Ele já tratava uma pneumonia no Hospital Santa Tereza de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e essas informações foram divulgadas já durante a manhã. A gente atualiza a todo momento o caso do Cid Moreira, também o histórico dele de carreira, na profissão. 97 anos não é para muitos, né, pessoal? Vou pedir também aqui mais alguns destaques aqui do nosso portal SCC10. Temos também o Enem, pessoal. A cartilha de redação, ela foi divulgada para a população. Essa cartilha do Enem é importantíssima, né, um acesso do material aqui no nosso portal SCC10 para aqueles que já estão se preparando para os próximos dias de prova, né, final do ano a gente sabe que o Enem toma conta de todos os estudantes aqui de Santa Catarina, do Brasil. Então, para aqueles que querem se preparar, também temos aqui o material disponibilizado no nosso portal SCC10.